Boa tarde, iremos iniciar a atividade número 2, ações de auxílio aos mais pobres pelo mundo. Esse conteúdo está na página 136 do Trilha de Aprendizagem, compõe o livro do Ensino Médio, de Ciências Humanas e Aplicada. Bem, começa por aí. Então, o primeiro parágrafo vai dizer como não poderia deixar de ser a pandemia causada pelo novo coronavírus, causou muitos danos a praticamente todos os países do mundo, além dos problemas na área de saúde e a questão econômica, discutida na atividade anterior, foi duramente atingida. Infelizmente, como a história da humanidade apresenta diversos exemplos disso, as pessoas pobres são as que mais sofrem em uma conjuntura de crise como a atual, pois que se encontram em situações cuja segurança social é menor. Então, a gente vem do capítulo anterior de atividade número 1, que tratava de questões relacionadas à economia e questões essas pensando a intervenção e a transferência de renda às populações mais pobres, numa perspectiva de suprir as necessidades alimentares, mas também de inserir esse trabalhador, essa trabalhadora e os seus descendentes ao mercado de trabalho, pois que se eles se alimentam e tem moradia, eles conseguem, então, reproduzir a vida econômica e participar da população economicamente ativa, que faz com que a economia gire, então, comprando e vendendo, fazendo movimentar o sistema econômico do país. Nesse capítulo, ele vai tratar dessas consequências, mas também relacionadas à questão da saúde. Antes da pandemia começar, tais pessoas já sofriam com inúmeras dificuldades, atividades muitas vezes informais e com baixos salários, péssimas condições de moradia, por vezes minúsculas e ocupadas por diversas pessoas, poucas possibilidades de higienização e utilização diária de transportes públicos. Veja, isso é uma questão recorrente e persecutiva, foi assim que aconteceu também na peste bubônica, peste negra, as questões relacionadas à primeira revolução industrial em 1780, que repercutiram nas doenças, na gripe espanhola, por conta do descaso à segurança alimentar e à segurança relacionada à moradia. Como é que aquelas pessoas viviam amontoadas em cortiços, em 10 metros quadrados, famílias inteiras que não se banhavam dinheiro, não havia saneamento básico porque não havia esgoto e repercutiram em doenças relacionadas a esse descuido. Essas situações adversas foram potencializadas pelas restrições de circulação que a maioria das diferenças mundiais impôs à sua população de forma a tentar controlar a propagação descontrolada dos efeitos da Covid-19. Consequentemente, a economia foi forçada a reduzir brutalmente o ritmo de sua produção. Diante desse cenário, as pessoas mais pobres se viram em maior situação de vulnerabilidade, uma vez que passaram a conviver com três pesadelos, o desemprego, a redução salarial ou a impossibilidade de continuar gerenciando seu próprio negócio, por vezes até com alguma forma combinada dessas três alternativas. Dessa maneira, países do mundo adotaram diversas táticas para auxiliar essa parcela da população que apresentou maiores dificuldades face à nova realidade. As alternativas criadas vilumbravam não só que os indivíduos estivessem em uma situação de maior segurança financeira durante o período de isolamento social, como também para protegê-los de uma situação de miséria absoluta. A grosso modo, as táticas governamentais podem ser classificadas em três categorias. A de transferência de renda, que os governos enviam às pessoas algum recurso para estimulá-las a ficarem em casa. Salários subsidiados, os governos pagam parcialmente ou totalmente salários funcionários das empresas, desde que não ocorram demissões. E licença remunerada. Durante um determinado tempo, os empregados permanecem afastados do trabalho, eventualmente cuidando dos filhos, mas recebendo parte do salário. A seguir, são mostradas algumas das soluções encontradas por diversos países do mundo, de modo a garantir o emprego e a renda dos mais pobres durante a pandemia. Veja, você tem um gráfico abaixo, uma tabela da QCA, que vai apresentar os países e o tipo de intervenção estatal junto à população civil. Então, transferência de renda, aqui, salário subsidiado, licença remunerada ou outras formas de benefício que não são aqui especificados ou caracterizados. Mas veja que a transferência de renda é muito comum em todos esses países. Argentina, Armênia, Austrália, Bolívia, Bósnia, Herzegovina, Brasil, China, Singapura, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos. Você tem também alguns países que dão salário subsidiado. Minha irmã recebeu um salário subsidiado. Aqui não consta, mas eu sei que minha irmã recebeu 30% do governo do seu salário. Licença remunerada, olha lá, no Canadá, aqui na Coreia do Sul, Dinamarca. Então, você tem exemplos de políticas públicas de intervenção e de subsidiação da população civil em casos extremos, como o que aconteceu agora na pandemia, com o vírus, com o SARS, a síndrome aguda respiratória. Na sequência, serão apontadas as soluções encontradas por alguns países, de modo a atender aos mais atingidos pelas restrições econômicas do tempo atual. Estados Unidos, envio de um cheque de 1 mil dólares, que seria o equivalente a 5 mil naquela data. Naquele momento, um dólar equivalia a 5 reais. As pessoas mais pobres, olha lá, duas semanas de licença nas empresas em que algum funcionário for diagnosticado com o novo coronavírus. Caso o salário por dia seja igual ou menor a 511 dólares, aproximadamente 2.555 reais, ele deverá ser pago na íntegra. O pagamento será recebido também por quem foi impedido de trabalhar devido às normas de quarentena. Quem houver solicitado licença de trabalho para cuidar de crianças ou idosas, receberá o valor equivalente a dois terços do salário por mês. Seria aproximadamente 600, 630, 660 dólares. Qualquer trabalhador poderá solicitar até 12 semanas de afastamento de suas atividades, recebendo, por isso, 200 dólares por dia, aproximadamente mil reais. Trabalhadores autônomos estarão livres do pagamento de alguns impostos. Reino Unido teria direito de solicitar licença médica, será garantido tanto para quem se contaminou com Covid como para quem teve que ficar em casa respeitando as regras de quarentena. O salário será pago desde o primeiro dia de seu afastamento. Os benefícios sociais serão garantidos às pessoas mais pobres e aos trabalhadores autônomos. O governo pagará por 14 dias os salários das pequenas empresas que tiverem afastado seus funcionários por respeito às normas de isolamento social. França, possibilidade de afastamento do trabalho por 20 dias, tanto para quem se contaminou como para quem teve que ficar em casa respeitando as regras da quarentena ou cuidando dos filhos devido à suspensão das aulas presenciais. Auxílio por dois meses aos trabalhadores autônomos ou àqueles que tiverem redução salarial. Esses trabalhadores autônomos são as pessoas que trabalham por conta própria, tá? Vendedores autônomos, os dentistas, advogados, né? Você tem médicos, inclusive. Aquele que trabalha por conta própria. Na Espanha, além das medidas semelhantes às francesas, o governo espanhol proibiu as ações de despejo e o corte do fornecimento de luz, de internet e de água por falta de pagamento durante a pandemia. Em Portugal, os pais que ficaram em casa para cuidar de crianças menores de 12 anos receberão dois terços de seu salário, sendo as empresas pagarão um terço e o outro, um terço, será custeado pelo governo. Então, há um pagamento conjunto entre governo e empresa. Trabalhadores autônomos receberão do governo, ao longo de seis meses, auxílio emergencial aproximado de 440 euros, que daria 2.500 reais. Na Itália, auxílio financeiro para os trabalhadores autônomos e desempregados, suspensão de pagamento de alguns impostos, ampliação do direito de licença médica, proibição de novas demissões por dois meses, pagamento de bônus aos pais que permanecerão em casa para cuidar dos filhos que tiveram suas aulas suspensas. Argentina, auxílio financeiro aos trabalhadores pobres, aposentados, grávidas ou pessoas em situação de vulnerabilidade social, aumento das verbas para obras públicas gerenciadas pelo governo a fim de estimular as crianças de novos empregos, expansão do crédito para pequenas e médias em preço, para evitar demissões. No México, restudo do orçamento do governo para subsidiar o salário dos idosos e dos mais pobres com os recursos anteriormente concentrados em outras áreas. Então o governo ia ajudar a pagar os salários dos idosos e dos mais pobres. Outros países pagando pagamento de auxílio emergencial na Bolívia, 72 dólares, aproximadamente 365 reais para cada criança em idade escolar, 400 dólares, cerca de 2 mil em quatro parcelas de 3 milhões de famílias e Peru, 107 dólares por volta de 538 a 9 milhões de famílias. Em Singapur, os trabalhadores receberão um repasse único de até 300 euros a depender de sua renda, com possibilidade de 100 euros adicionais, 500 reais, para cada filho menor de 21 anos. Vamos lá praticar. Está aí as questões, o exercício, atividade número 2, que diz a 1, analisa as medidas adotadas pelos diferentes países, em sua opinião, qual delas é a mais interessante para realmente impedir que a população saia de casa durante a pandemia e por quê? Eu acho que todo o auxílio que permite que você consiga comprar alimento para reproduzir a vida e pagar as suas contas, ele é benéfico. Pensar qual é o que mais se adequa ao seu país, à sua realidade social, à sua realidade na sua cidade, no seu bairro, isso é individual. Então fica uma pergunta meio também um pouco pessoal de cada pessoa. Questão número 2, 140. Na atividade anterior, você analisou o funcionamento do auxílio emergencial no Brasil. Em quais pontos a experiência brasileira é semelhante à dos demais países? Você pode pegar os países que teve ou que praticou alguma forma de distribuição de renda ou de repasse de renda, de transferência de renda, semelhante ao Brasil. Só procura lá na tabela. Em quais aspectos as medidas implementadas em nosso país foram insuficientes se comparadas às dos demais países? Aí a gente precisa verificar qual foi o resultado da transferência de renda e as populações em escolha dois países façam uma pesquisa e respondam o exercício. Você pode responder no Google, ou responder, desculpe, no caderno, pesquisando no Google qual foi o resultado da intervenção da transferência de renda ou do auxílio emergencial. Um desses países que foram citados no texto anterior. Questão de número 3. Pelo que você analisou nas duas atividades, a ajuda financeira que muitos países do mundo implantaram durante a pandemia é benéfica apenas aos mais pobres? E por quê? Então, eu acho que é porque são as populações mais pobres que acabam surfendo, porque estão mais vulneráveis. Afinal de contas, estão menos estruturados e têm menos recursos econômicos guardados ou reservas, ok? Você justifique como quiser. Exercício 4. Tendo como base as informações presentes da atividade de sociologia do primeiro volume das trilhas de aprendizagem, quais seriam os aspectos positivos e os negativos para que as medidas de ajuda financeira continuassem existindo após a pandemia? Aí a gente precisa pensar em recursos, em reservas, em políticas públicas de transferência de renda que sejam injustas, benéficas, que tragam resultados e que não prejudiquem as demais populações, as pessoas, os trabalhadores que têm pouca reserva, apesar de terem casa e carro, mas são trabalhadores que nunca se apropriaram, nunca receberam nenhum tipo de transferência de renda ou ainda não utilizam o sistema de saúde pública ou tão poucos remédios fornecidos pelo governo. Então precisa-se pensar em uma política que não prejudique essas populações pobres ou de classe média baixa e que apenas beneficiem os mais pobres, mas pensar em uma política que beneficie os mais pobres e que não prejudiquem as outras classes, ok? Então ficamos por aqui, eu agradeço, até a próxima aula. Boa lição!